Fala galera, Shange do canal Shange Gamezone na área, trazendo mais um vídeo aqui, ó, Genshin Impact, caminho das brisas suaves, mas agora é hora de cozinhar, nós vamos a área lá de Mondstadt, brincar daquela cozinha, de ficar esquentando os pratos na temperatura ideal, cada um tem um ponto, e vamos aos brindes que tem lá junto com a retentora da lua, se inscreve aí no canal, já deixa o seu curtir que o crescimento tá legal, forte abraço, vamos se divertir aqui no vídeo, vamos lá! Tchau! 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 Cara, nessa parte aqui eu parei porque eu lembrei da primeira missão de culinária para que era importante ter um arqueiro. Eu resolvi colocar um logo de cara, mas você não precisa. Não agora, mas eu recomendo um arqueiro Cryo depois. O que é isso? O que é isso? Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Obrigado.